Olha, a gente sabe que na última semana milhares de famílias perderam tudo o que tinham por causa das enchentes em dezenas de municípios alagoanos. Mas o povo é solidário. Nesse último sábado, 50 toneladas de alimentos foram arrecadadas no evento esportivo Driblando a Fome, promovido pela Igreja Universal do Reino de Deus. Quem doou 2 kg de alimentos pôde acompanhar uma partida de futebol disputada por craques alagoanos. Antes da partida começar, muita concentração, já que a responsabilidade é fazer a diferença para as famílias que sofrem com os danos causados pela chuva forte e as enchentes que atingiram Alagoas. Aqui o jogo é a favor da solidariedade e a torcida é para que as mais de 100 mil pessoas afetadas pela chuva no estado consigam voltar à vida normal o mais rápido possível. Em campo, dois grandes craques que fizeram história no futebol estadual e brasileiro foram convidados pela Igreja Universal do Reino de Deus para essa ação especial. Eu queria todos os dias ter um evento desse, porque a palavra de Deus diz que é dando que se recebe. Dá com a mão direita para que a esquerda não veja. Isso é bíblico, gente. Eu estou graças a Deus por ver tanta gente aqui com chuva, sem chuva. Isso é gratificante para o ser humano. Fazer o bem sem olhar quem. E essa é a nossa grande meta. E hoje a gente vê esse povão todo que veio prestigiar, participando, doando, para que possa chegar um alimento na mesa de quem não tem. E o time dos Amigos do Bispo se dividiu entre a arrecadação dos alimentos para as vítimas e a partida, que foi bastante aguardada. E a finalidade é levar a comida às pessoas necessitadas, principalmente nesse período agora de enchentes. Muitas pessoas perderam, estão desabrigadas e o básico não tem em casa, né? Está faltando o básico. E aí entra o trabalho social da Igreja Universal junto com o Unisocial, exatamente para ajudar, fazer com que o alimento chegue à mesa dessas pessoas. Os jogos de futebol beneficente do projeto Driblando a Fome foram promovidos em todo o Brasil pelo Unisocial, o projeto social da Igreja Universal. Em Maceió, o jogo realizado no último sábado lotou a Arena João Batista. A gente costuma dizer o seguinte, que o alimento, ele é momentâneo, resolve o problema da fome no momento. Mas nós levamos o alimento espiritual, que é a palavra. E esse muda a vida da pessoa. O jogo beneficente aconteceu aqui no bairro do Tabuleiro do Martins e também contou com participações artísticas e culturais, além de outras religiões. No total, mais de 50 toneladas de alimentos foram arrecadadas. Todos os donativos vão ser distribuídos para as vítimas das enchentes e também para projetos sociais de outras religiões que colaboraram com o evento esportivo. Para você ter noção, nós já conseguimos abastecer algumas cidades aqui próximas, Novolino, Joaquim Gomes, São Miguel, que teve uma grande enchente. Nós já começamos a distribuir os alimentos. Nós vamos nas comunidades, cadastramos aquelas pessoas, sabemos aquelas pessoas que realmente foram afetadas, pegamos o nome e endereço e essas cestas básicas vão diretamente para aquelas pessoas que foram cadastradas no projeto Unisocial. Então, uma ação extremamente solidária e extremamente importante, inclusive, que a gente sempre reforça. Nesse momento, a solidariedade faz a diferença. Nesse momento, a gente sempre reforça a diferença.